Agora a gente vai fazer uma receita, que é bem legal para quem está começando agora um protocolo alimentar e tem um pouquinho de vergonha de estar levando o seu frango, o arroz, ali numa marmitinha. Então ela é muito interessante, porque ela vai uma proteína, que são os ovos, uma farinha de aveia, e o que ele seria o carboidrato, e os legumes e mais algumas outras coisinhas que a Emery vai estar passando para vocês. Eu gosto bastante dessa receita, porque ela vai ao psyllium. O psyllium, além de dar sustentação para a massa, ele é um ingrediente funcional. Todo ingrediente funcional é aquele que quando a gente consome com regularidade, ele acaba trazendo benefícios para o nosso corpo. Então o psyllium, o farelo de psyllium, ele traz a sustentação e vai trazer também a questão da boa saúde intestinal, porque é riquíssima em fibras. Então é super fácil, gente. Só misturar tudo, colocar um queijinho para gratinar e assar. Vai ficar uma delícia. A gente vai utilizar 3 ovos, 3 claras, 3 colheres de farinha de aveia, 1 colher de sopa de psyllium, meia xícara de queijo ralado. Eu usei o parmesão, mas vocês podem usar o queijo curado também, que daí fica um queijo isento de lactose. Sal e temperinhos, lemon pepper, sal, cúrcuma e pimenta e uma xícara de legumes no vapor. Aqui tem um mix já prontinho de legumes. Iniciando pelos ovos. Agora que eu estou misturando, lembrando que vai também o fermento ao final da preparação, tá? Vou misturar uma colher de sopa. Agora a gente vai colocar na forma. Não precisa untar. Os pedacinhos de queijo ali. E os legumes a gente não mistura aqui. Bem interessante que a gente só joga aqui por cima mesmo. Esses legumes, gente, eu não cortei assim, tá? Eu já comprei esse mix pronto, o que facilita bastante. Dá uma afundadinha neles, mas não totalmente. E o toque do queijo por cima. Forno por 25 minutos a 200 graus. E o toque do queijo 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 Obrigado.